E aí, falando ainda sobre antecipação de cenário, gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende colocar a esposa Michele para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná, caso a justiça eleitoral decida caçar o mandato do ex-juiz Sérgio Moro. Moro é alvo de um processo de caçação por suposto abuso de poder econômico. O segundo colocado na disputa de 2022, o ex-deputado federal Paulo Martins, ele cobiça a vaga, mas ele foi alertado pelo ex-presidente de que ele só vai ter o aval caso ele se mostre competitivo. Caso o Martins aí não tenha o estofo político suficiente para entrar numa disputa que deverá ter nomes como Glaze Hoffman, o Bolsonaro vai lançar a esposa. Isso já é favas contadas, esse recado já foi dado, inclusive, na semana passada. Mas, é bom lembrar que isso tudo vai depender de um outro ato de injustiça da justiça eleitoral, né? Afinal de contas, como a justiça eleitoral já caçou o Deltan Dallagnol, agora há ainda esse ímpeto para tentar caçar o mandato do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Alexandre, me parece que essa história do Moro está todo mundo contando com uma caçação que a gente não sabe nem se vai. Me parece que, desculpa o termo, é contar com o ovo naquela situação, Alexandre. Exatamente, infelizmente. Olha, Wilson, o que a gente ouve é o seguinte, primeiro, quando o Dallagnol foi caçado, se falava assim, amanhã é o Moro, né? Quer dizer, todo mundo dava como falava as contadas. Depois, com o passar do tempo, a coisa foi esfriando, de certa forma, o Moro foi saindo um pouco do foco. E o que era considerado uma caçação certa, né? O pessoal tratava o Moro como um ex-senador em atividade, só estava guardando o bilhete azul para botar o roupão e voltar para casa. Isso mudou um pouco, né? Ainda tem muita gente que conta com a caçação dele, mas já não é uma coisa tão certa como era naquela época quando o Dallagnol caiu. O Dallagnol realmente não tinha essa base, não tinha essa força em Brasília, estava chegando. E, enfim, com tudo que a gente sabe, realmente, o Dallagnol ficou sozinho nessa disputa e caiu. Agora, no Paraná, você levantou o ponto mais interessante de como é que a política funciona e como é que os políticos normalmente falam o contrário do que eles querem dizer. Quando o Bolsonaro diz para o Eduardo Martins, você tem que se viabilizar, na verdade ele está falando o contrário. É a Michele que vai se viabilizar, porque Bolsonaro quer a Michele. Ele quer, no mínimo, testar a Michele. Então, o que ele vai fazer? A gente já sabe, eu tenho minhas fontes no Paraná que disseram que Michele já tem agenda no Paraná inteiro nos próximos dias. Ela vai rodar o Paraná e ela vai tentar se viabilizar. Se ela se viabilizar, ela é a esposa do Bolsonaro e não tem nem conversa, não dá nem para o princípio para ninguém. É ela e acabou a disputa. Então, hoje, o Paulo Eduardo Martins é aquele cara que está sentado esperando para ver o que isso vai dar. Ele era o nome oficial do partido até ontem. O Valdemar, inclusive, chegou a dar declarações dizendo que era ele, que não tinha conversa e tal. Mas, nesse ponto, ninguém vai querer disputar com a esposa do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está pegando a Michele. Todo mundo anda impressionado como ela tem tido desenvoltura nos palanques, como ela tem sido bem recebida, somente no meio dela, o meio evangélico, enfim, que é um meio, claro, importante no Brasil e no Paraná mais ainda. Então, você tem a Michele. Ela, sim, que vai sair em campanha. Ela que vai sair visitando o interior do Paraná numa série de atos políticos. E, aí, se esses atos se transformarem em popularidade, o que é algo perfeitamente possível de acontecer, aí é ela que não tem nem disputa. De novo, é a política como ela é. Aquilo que a gente sempre fala aqui em um antagonista. Gente, não adianta ficar porque o meu político é amigo ou coisa parecida. Essa política como ela é. É de forma muito racional, de forma muito fria. E esse gesto do ex-presidente da República mostra exatamente isso, que é um cálculo político que ele faz, como você falou, Alexandre. Basicamente, você testa ali o nome da Michele, se houver, de fato, uma eleição suplementar em 2024 ou 2025, já pensando em voos maiores da Michele em 2026. Então, já é ali um cenário um pouco mais... É um teste, mas que pode virar um cenário um pouco mais consolidado para os próximos anos. Música 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 Obrigado.